E aí Bladers, beleza? Mais um vídeo para o Super King Customize Guide e esse aqui é o que veio no Fafnir. Os combos que vem nele estão aqui e são os seguintes. Mirage Helios Hybrid 1D, interessante esse combo. Temos também o King Fafnir Exceed 1B e aqui o Curse Hyperion Revolve 2S. Vou testar esses três combos aqui nesse vídeo e vamos fazer batalhas até três pontos, vamos lá. A primeira batalha será entre o combo do Mirage Helios e do King Fafnir. Eu não sei se o meu Hybrid ainda tem pilha o suficiente. Mais ou menos. Então vamos ver como ele se sai. Vamos lá. O Hybrid é muito mais alto do que o King Fafnir. Vamos ver como ele... Nossa, velho. Os impactos estão indo para baixo do combo do King Fafnir. Eles estão acertando de baixo o Mirage Helios. E claro que a resistência do Exceed é muito baixa, então 1 a 0. Belos ataques. Exceed é um driver de ataque muito da hora. Mas ele não é tão pesado, esse combo não é muito pesado para mandar um Hybrid para fora. E aí ele marca o seu segundo ponto e está 2 a 0. King Fafnir ataca muito bem, mas como eu já disse anteriormente, ele não é tão pesado para mandar um combo com Hybrid para fora. E o Exceed perde a sua velocidade de rotação muito rápido. Está aí um 3 a 0. Na próxima batalha temos o combo do King Fafnir contra o combo do Curse Hyperion, que é um combo bem resistível. Vamos lá. O oponente que gira no sentido oposto, vou lançar fraco. Vamos ver como o Curse girando para o sentido oposto do oponente se sai. Se sai muito bem no contra-ataque. Está aí 1 a 0. Olha como o combo do King Fafnir é muito levinho, cara. Não conseguiu mandar o Curse Hyperion para fora. O Hyperion está desequilibrado, mas vamos ver se o King Fafnir consegue estabilizar esse giro aí. Não conseguiu, mas mesmo assim o ponto vai para o Curse Hyperion. Está 2 a 0. Eu vou lançar o Curse Hyperion forte uma vez para ver como ele se sai. Boa defesa graças ao combo mais pesado. Mas o King Fafnir manda para fora. O jogo ainda não acabou. Que bonito, hein? Está 2 a 1. Mais um overfinish. Inesperadíssimo. Caramba, 2 a 2. Olha que bonito o Exceed atacando. E ao mesmo tempo, o Curse simplesmente desviando todos os ataques, anulando completamente o recuo. Cara, que coisa linda. Curse funcionando muito nessa batalha. E é o último ponto, hein? Vamos ver. Quem vencer aí é o vencedor da batalha. Exceed perde a resistência. Já que ele não teve nenhum recuo para contra-atacar. E já era. O Curse Hyperion vence de 3 a 2. E a última batalha fica entre o Mirrored Helios e o Curse Hyperion. Vamos lá. Dois Beyblades bastante defensivos girando em lados opostos. É uma batalha que vai mais para resistência. E a gente vai ver como tudo isso vai se sair. Claro, se o Hybrid ainda tiver pilha funcionando de uma maneira boa, pode ser que ele consiga vencer. Mas, o Curse Hyperion pode desequilibrar o oponente atacando ele por baixo. Então, vamos ver. Tudo depende do equilíbrio que esses Beyblades possuem. O Curse Hyperion me parece um pouco mais equilibrado, apesar de que o Hybrid está ali ativando aos pouquinhos. E o vencedor é o Mirrored Helios. 1x0. Olha esse Overfinish, mano. Que isso. Beleza. O Curse Hyperion marca o ponto. E um só, porque o Beyblade atingiu o chão e depois eclodiu. Olha que da hora. Esses são rings que se anulam de uma maneira muito interessante, cara. Porque, ao mesmo tempo que a borracha do Mirrored tem muito atrito com o oponente, as rodinhas do Curse não deixam que esse atrito aconteça. Porque elas tendem em giro livre. Então, elas não vão permitir que trave, né? A borracha consiga raspar de uma maneira que faz com que o Beyblade e o oponente ecloda. Isso é muito da hora. Olha, vai ficar para a resistência. E o Curse leva. 2x1. A batalha começa muito intensa. E aí dá uma acalmada agora. Mais uma vez, os layers se anulando. Hybrid ativou um pouquinho de leve, só para recuperar o equilíbrio. Claro, vai ser uma batalha de pura resistência, mas se o Curse ganhar, o Curse Hyperion é o vencedor da batalha. Se o Mirrored Helios ganhar, ele ainda tem mais uma chance de virar. E ele ganha e tem mais uma chance de virar. Está 2x2. Vamos lá para o último round. E que belo contra-ataque o Curse Hyperion consegue, mandando o oponente para fora. 3x2. É isso aí, Bladers. Esses foram os três combos do Super King Customize Guide que veio lá no Mirrored Fafner. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um gostei aí. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.